Muito boa noite. Neste momento, iremos dar início a essa linda cerimônia. Para a maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas sempre o vento vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. 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 Fiz uma oração pra este dia chegar.